Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer pra vocês o vlog do meu dia. Bom gente, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira de cintas, aí pós-feriado de carnaval e hoje, gente, eu também tô de folga do trabalho. Então eu vou fazer algumas coisas hoje, organizar a casa, depois eu tenho que sair pra resolver algumas coisas e eu vou gravar aí tudinho pra vocês como que vai ser o meu dia. Espero muito que vocês gostem aí de acompanhar, tá bom? Bom gente, vou colocar aqui, ó, uma roupa pra bater, né? A roupa de cama que eu tirei. Vou colocar aqui, gente, ó, essa misturinha que eu faço, potente, gente, que deixa a roupa clarinha. Depois eu posso estar gravando um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço essa misturinha. Se vocês quiserem, comentem aqui abaixo, tá bom? Então eu vou colocar um pouquinho aqui dessa misturinha aqui, ó. Eu coloco ela assim aqui por cima da roupa, gente, que se colocar aqui, pode ser que agarre esses pedacinhos na máquina e possa dar problema futuramente, né? E colocando direto aqui dentro, ó, ela já bate e já dissolve aqui mesmo. Coloquei aqui sabão em pó, amaciante e eu vou colocar também um pouquinho de vinagre de álcool, gente. Essa dica aqui é muito boa, tá? Ele deixa a roupa bem macia, né? E não fica com cheiro, tá? Então eu sempre faço isso. Coloco um pouquinho de vinagre de álcool aqui junto com o amaciante. E é isso, vamos deixar a minha amiga aqui fazer o serviço dela. Bom, gente, tem umas loucinhas aqui, ó, pra lavar na pia, então eu vou dar uma organizada pra essa cozinha e limpar esse fogão aqui bem rapidinho. Música Vou usar, gente, ó, esse limpa-lumínio aqui pra limpar o meu fogão. Música Bom, gente, e olha como fica brilhando o fogão, olha. Fica muito limpinho, bem brilhante. Música Bom, gente, já terminei de limpar lá, né, a cozinha, já organizei tudo por lá. Agora eu vou aspirar a casa, vou começar aqui pelo quarto, né, e depois eu vou fazer no restante da casa. Gente, confesso pra vocês que esse feriado, esse carnaval, eu não fiz exatamente nada, gente. Por isso que hoje eu tô tendo que dar essa organizada aqui na casa, limpar bem direitinho, porque eu fiquei esses dias aí de boa mesmo, sem fazer nada, sabe, esquecer dessa rotina de ficar arrumando casa todo dia, porque senão a gente não aguenta, a gente precisa descansar também, né. Então hoje eu tenho que dar essa limpeza aí mais pesada. Música Bom, gente, já aspirei toda a casa, agora eu tô aqui, ó, com o meu mope, né, vou passar o pano na casa aqui rapidinho e depois eu vou preparar o almoço. Então bora lá que o tempo tá corrido, gente. Música Bom, gente, já terminei de limpar, né, e organizar toda a casa, ó, tá tudo limpinho, a cozinha. E eu vou começar agora, gente, preparar o almoço, né, já são quase 10 horas, daqui a pouco o marido chega pra almoçar, e eu quero deixar assim tudo prontinho, tudo adiantado, porque na hora que ele for pro trabalho, eu vou pegar uma carona com ele, né, pra descer pro centro, pra resolver algumas coisas. Então é isso, gente, vou preparar aqui agora o almoço. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Bom, gente, aqui na minha cidade tem um mercado que vende assim, ó, pra vocês verem. Esses empadões assim, ó, que já vem pronto, é só colocar no forno pra esquentar. Eles estavam no congelador, porque eu comprei e coloquei no congelador, e agora eu vou colocar ele no forno pra esquentar. Vou fazer aí um arroz e um creme de milho pra gente poder almoçar. Então bora lá começar esse almoço. E aí E o almoço ficou assim, gente, ó. O empadão, o arroz, o cremezinho de milho, coloquei aqui uma batatinha falha, ali tá o do marido, e agora nós vamos almoçar. Bom, gente, já terminei de me arrumar aqui, ó. Agora eu tô indo lá pro centro resolver algumas coisas. E é isso, vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Bom, gente, acabei de chegar aqui no centro agora. Estou esperando a minha time, irmã, que a gente combinou de se encontrar aqui. Olha essa, gente, que bonitinho, olha, de dois corações. Gente, olha que graça isso daqui pra colocar batata, olha. Tem um lugar pra colocar um molhozinho aqui. Gente, olha, é muito lindo. Gente, tô numa loja aqui, que vende coisa de casa. Gente, dá pra ficar doida nessa loja, né? Tem muita coisa aqui. Olha, vou gravar pra vocês alguma coisa aí que eu consegui, tá bom? Gente, olha essa parte de louça. Olha esse prato que lindo. Olha, gente, que graça. Tem assim também, ó. Gente, já começou a chegar as coisas de decoração de Páscoa. Olha que gracinha esse coelhinho. Olha esse aqui na bicicletinha. Bom, gente, acabei de chegar em casa agora. Sentei aqui no sofá, né, pra poder descansar um pouquinho. Mas eu vou preparar um lanchinho, né, pra mim tomar café, porque a gente tá com uma fome. É, não consegui resolver tudo, né, que eu precisava, porque tem alguns lugares que ainda estava fechado hoje, né, por conta do carnaval. Mas é isso que eu consegui. Eu resolvi, né, que eu tinha que levar um vestido na costureira pra ajustar, porque mês que vem é casamento da minha irmã. Então eu comprei um vestido, né, já havia comprado uns dias atrás. E hoje eu levei pra ela poder ajustar. Então isso daí eu já consegui resolver. E outras coisas aí ficou meio pendente. Mas tá bom. Agora eu vou lanchar ali, gente, porque eu tô com bastante fome. Bom, gente, já montei aqui, ó, meu café nessa bandejinha. Fiz um leite com ovo maltine. E tinha rosquinhas, ó, aquelas rosquinhas fritas da vovó, né, que a gente fala. Já tinha aqui pronta. Então esse vai ser o meu lanchinho de café da tarde hoje. Bom, gente, vim finalizar o vídeo por aqui. Eu não gravei mais nada depois que eu tomei café, porque eu não fiz mais nada de interessante, gente. Só fiquei aqui mesmo descansando, assisti aí uma série. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar e ver como foi o meu dia. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like aí pra mim, que isso me ajuda muito. E é me seguir lá no Instagram, vai estar passando aqui abaixo, ó. Tá? Lá eu posto várias coisas do meu dia a dia e a gente pode ficar assim mais juntinho. Então me segue lá. Mil beijinhos, muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo.